O meu pai era da família Sousa Brito e a minha mãe Xenofonte. Aí houve a Guerra de 14, aqui no Trato com o Juazeiro, e ele foi embora para aquele sertão ali de São Gonçalves, de Santana do Cariri para lá. Pegou logo o ano de 15, que não houve inferno. Lá ele sofreu bastante, acabou o gatinho que tinha morreu, e ele ficou pobre, enfrentando muita dificuldade com os filhos, tudo pequeno. Eu nasci no ano de 16, quando eu nasci no São Gonçalves, já estava com um ano e tanto, quase dois anos que ele estava morando lá. Aí nós ficamos em 22, a gente ainda estava lá, a minha mãe morreu de parto. Nessa altura eu fiquei sem mãe com seis anos de idade. Aí meu pai veio embora para aqui. Morar aqui na Catingueira, depois fomos morar no Retiro, e ficamos por aí. Quando foi, o meu avô morreu, não estou certo a data de quando ele morreu e a minha avó. Aí nós viemos embora para a mata, um terreno que era dele, e ficou de herança para a gente. Aí ficamos morando na mata ali no Baixinho Verde, trabalhando, aí eu fui surteado. Naquele tempo, a gente não falava, não tinha tiro de guerra, nem nada. Eu fui surteado para os filhos do exército. Aí eu fui. Eu estive baixo do exército, tirei meu tempo lá, sou reservista da primeira categoria. Ainda hoje tem a carteira, naquele tempo a gente tirá-lo. Aí, quando foi em 42, eu fui convocado para a guerra na Alemanha. Aí, eu fui para Fortaleza, a expressão de saúde foi no Iguatú. E nós ficamos, um dia no Iguatú, depois para Fortaleza, ficamos encostados no 29 PC. Era um quartel da polícia, mas que naquele tempo, quem estava ocupando lá era o 29 do Piauí. Fiquei encostado lá, eu e mais um Bucati, colega aqui do Grato. Aí, quando chegou a ordem para a gente viajar para Fernando Noronha, Guarnecer aquelas fronteiras para lá. Mas aí, eu fui dispensado, porque eu era agricultor. Era, ainda hoje sou. Não sou mais, porque não posso mais trabalhar, mas ainda gosto da agricultura. Aí, eu vim embora. Mas, deixa que antes de eu ser convocado para a guerra, eu já estava nojo com o Dono Neulino. Aí, fui para a guerra, ela ficou na estação chorando e eu saí meio desanimado também. Imaginando que ia morrer para lá e não vinha mais nunca aqui. Mas, que a gente deve ter fé em Deus, que enquanto a vida dá esperança. Aí, eu fui quando voltei, cuidei do casamento. Me casei no dia 3 de outubro de 42. No dia da eleição agora, completou 54 anos que nós vivemos juntos. O que é o mais velho. Graças a Deus, a família está criada. O sinal, a minha família. Foi tudo que Deus me deu na minha vida. E, graças a Deus, meus renos, minhas filhas, meus filhos, meus netos, você e os outros. Eu não tenho com o que pagar a Deus o que ele fez comigo e faz todo dia. Aí, hoje, eu estou contando 80 anos e 3 meses de idade e 54 anos de casado. Esperando só por a hora do nosso Senhor, a hora que ele quiser me levar. Eu acho que já o que eu tive de fazer na vida, já fiz. E, não deixo recursos, nada, para vocês, porque nunca sobrou. Mas, que Deus ajude que vocês arranjem. Hoje, as coisas são mais fáceis de se arranjar do que naquele tempo. E, como foi o senhor na Catingueira aqui naquele tempo, vizinho? Sim, aqui na Catingueira, eu... Padre Manazinho, meu sogro, seu bisavô. Arranjou um dinheiro com o Estado. O velho Filemão era político forte. Ele arranjou, naquele tempo, 20 contos. Era conto naquele tempo. Para a gente fazer esse açude aí. Só deu com o mestre. Aí, nós ficamos. Eu e Padre Manazinho e os meus cunhados trabalhando. Pelejando até conseguirmos levantar mais a parede do açude. Depois, veio aquela seco, o bolsão, como eles chamam aí, com a ajuda do governo. Arranjei um pessoal, botando mais umas terras na parede do açude. Tempo muito difícil da gente viver, que já não foi uma seco grande que houve aí. Mas, antes disso, o açude quis ir embora. No ano de 59, nós fizemos ele em 60. Ele andou e já vai e não vai embora. Aí, o velho Filemão mesmo arranjou uma catrepilha dele, que já a do município tinha vindo para aqui. Ficou atolado ali embaixo, onde é hoje aquela açude, que já é de brilho. Aí, o velho Filemão arranjou outra para arrancar aquela. Aí, se atolou as duas. Em vez de uma, foi duas. Resultado, para tirar essa catrepilha de lá, foi obrigado a desmontar ela dentro da lama. O tratorista era um rapaz chamado Luí. Ele era tratorista da prefeitura, de sinal, um cababão, trabalhador. Eu não vi mais nunca esse rapaz. Aí, nós trabalhamos aí uns três dias. Tinha dia que amanhecia um palmo do chaminal da catrepilha de fora. O resto era tudo coberto d'água. E o açude aqui querendo ir embora. E a gente trabalhando de dia lá para tirar catrepilha e trabalhando de noite na parede do açude com gente, botando carrinho de terra. E as coisas perreadas e sendo obrigado a comprar boi para esse pessoal todinho. Porque o tempo era ruim e eles não tinham o que comer. Aí, nós passamos um pouco de rechame naquele tempo. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Levantamos a parede do açude. Mas, ainda hoje, está mais ou menos. E arranquei uma catrepilha lá dos homens levados. De lá mesmo, elas voltaram. Nós ficamos pelejando. A água que derramou numa noite que o açude era para ir-se embora. Num sangrador que tinha, onde é aquele pé de joal ali, que você conhece. Levou oito mil carrinho de terra. Carrinho de... Carrinho de mão. Levou oito mil. Só no buraco que a água fez no pé da parede. Do jeito que a água descia e caía lá, voltava. Ia no pé da parede e trazia um bocado de terra. Tirava aí para baixo. E o açude vai e não vai-se embora. Aí nós trabalhávamos de dia lá. Pelejando para arrancar a catrepilha. E de noite até dez horas, onze horas, botando terra no açude aí. Foi uma trabalhada e acabou de andar lesado, de sono e de cansado. Mas, para botar mesmo é que trabalhar e enfrentar. O açude. Hoje, graças a Deus, tem essa economia d'água aí. Não tem mais porque a gente nunca pode fazer a parede do açude. Mas, se fizesse o açude, a parede conforme dá para fazer, nós tínhamos água aqui para fazer uma irrigação até na ponta da serra. Por aí, nesses baixos e tudo. Mas, de qualquer maneira, a água que tem aí, serve para quem tem precisão dela, para beber, para dar algum animal, para tudo. Que se precisa, ainda chega um com vontade de comer um peixinho, bota um anzol aí, uma coisa e pega um peixe como está servindo. Que eu mesmo não quero nada para mim que não serve para os outros. O que é de coisa de utilidade que a gente precisa, se não servir para os outros, para mim também não serve não. Porque, eu acho que quando nosso senhor botou nós no mundo tudo de um jeito só, é para tudo ser irmão. Mas, que aí eu que penso assim, alguém pode até achar que eu estou errado, né? Eu me casei no dia 3 de outubro de 42. Depois, em 43 nasceu o... Frans... como era? Francisco, não. Francisco, não. Francisco, não. Francisco Lennon. O primeiro menino meu era homem. Depois, Marilene. Em... 45, né Marilene? Aí... Depois... Maroli. Depois... Marilene... como é? Maroni. Aí nós fomos para o Maranhão. Maroni muito doentinha. Em 50... 53. Não. Em 50, eu fui para o Maranhão. Passei três anos no Brejo dos Paraibanos. No Maranhão. Aí vim embora. Maroni... Maroni estava já milhózinho um pouco. No Maranhão nasceu outra menina, Marli. Em 52. Eu vim embora para aqui. Cheguei aqui no Ovinzer de novo. Fui embora para o Paraná. No Paraná... Nasceu outro menino. Nasceu... Morreu lá. Era... Não me lembro do nome dele mais. Como era? Era... Nasceu no Paraná e morreu logo também. Fiquei... Em... Em... Cinquenta... E... Seis... Para cinquenta e sete nasceu... O outro. O Lourenço. Morreu. Nasceu. Já morto também no hospital em Mandaguaçu. No estado do Paraná. Aí eu... Fiquei por lá. O médico me aconselhou que eu devia vir embora. Que... Eulina e as minhas meninas não tinham se dado bem de saúde lá. Eu vim embora. Aqui nasceu... Milano... Marilano... E... E Francisco José. Aí terminou... Atu... Com... Sua família sagrada aí. Marilano... 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 Aí eu vim embora do Paraná para aqui. Aqui... Marilano... 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 Mas também deu uma geada uma noite no outro dia... Essa hora não tinha uma folha verde para você fazer um chá. E o tronco do café estava correndo àquele melzão preto. Queimado da geada. Também não brolhou mais um pé, morreu todo. O patrão parece que entendeu que tinha sido a geada... Culpado da geada tinha sido eu. Ficou meio desgostoso comigo. Mas aí eu assituei o café dele de novo, deixei lá pra eles e me embora. Também não soube mais o resultado disso lá, de jeito nenhum até hoje. Aí eu pedi a Deus e a São Francisco que me desse um jeito de eu viver por aqui mesmo, onde eu nasci e me criei. Eu não ia embora mais pra canto nenhum com a família. Aí ele deu, graças a Deus, nem fui embora mais com família pra canto nenhum e nem vou mais, porque eu já tô no fim da vida e sem enxergar direito e também tenho mais condições de trabalhar. Acho que agora, Deus querendo, até eu terminar o dia de vida por aqui mesmo, perto do crado. Hoje, tudo é melhor. A única coisa que não tá melhor hoje é porque as mulheres, os homens, parecem que perderam um pouco da vergonha, não sei. Mas no resto, tudo é melhor do que naquele tempo. Quantas e quantas viagens eu não dei no Juazeiro, carregando, botando carga de banana em animal aqui, estar indo, dormir lá na mata, de lá ia para o Juazeiro entregar essas bananas andando tão barato naquele tempo. Mas era o jeito que tinha, que ninguém ganhava dinheiro, não tinha outra renda. Eu comprava as bananas aqui, as minhas tias, meus tias e levava para o Juazeiro e vendia lá, para ganhar trocados de uns animadinhos. Aí depois, a coisa foi ficando melhor. Mas eu morando aqui com a Eulina, essas meninas pequenas, tinha que levar uma para o crado para receitar. E botava uma cela no animal para a Eulina ir montada, botava uma cela no outro para mim. E com a menina, feito uma pipóia aqui nos meus homens, deitado aqui e eu segurando, daqui até no crado. Nós saímos daqui bem cedinho, chegávamos no crado, dez horas, dez e tanto, quase onze horas. Bem devagarinho, que as crianças não aguentavam voando do animal, não era? E hoje, nós estamos aqui, se a gente dissesse assim, eu vou gastar só vinte minutos daqui lá para casa, no crado, tiram tranquilo, não tiram. Aí eu digo que hoje, está tudo melhor da gente viver do que naquele tempo. Naquele tempo, havia uma seca, como houve em 32, foi uma seca mundial. Naquele tempo, eu estava com 16 anos de idade. Houve uma concentração no Buriti, e veio o João de Pinha, era um oficial do exército, o capitão João de Pinha, era o chefe daí da concentração. De tudo veio muito, para o Buriti e para o tal povo. E era carne, e era feijão, e farinha, e rapadura, e um negócio que ele chamava um gramichó, feito um mexido do mel, sem ser a rapadura cacheada. Só aquela que ele chamava farofa, um negócio feito de rapadura, de mel de cano. Aquilo era para dar ao povo, e veio gente demais, da Paraíba, do Pernambuco, todo canto, que onde foi seco, veio gente aí para o Buriti. Mas acontece que aí, empistiou, o pessoal naquelas barraquinhas de paia, que está pirizinho apertado, quente, como o de arco, e aquela quintura do povo, e tudo, empistiou, e deu uma febre danada, e morreu gente, nego velho. Morreu gente ali naquele campo, do Buriti. Aí, sabe como é? Sempre pelo comum, nessas coisas, tem uns mais sabidos, do que outros. aqueles pais de família, que tinham mulher bonita, e filha, e tudo, arranjava muita coisa. Os que não tinham, não eram muito bem servidos. Aí, resultado, veio uma chuva, assim, já se aproximando, outro inverno, e esses povos, levaram o tempo, e sofrer, morrendo de febre, doente. morreu gente demais, aí no Buriti, daquela cerâmica, pra lá, tinha um cemitério, dos prajeis, lá dali, foi se botar do gente. Não foi brincadeira. E hoje, graças a Deus, não tem mais seca. se não houver inverno aqui, bem ali, na beira do Rio de São Francisco, tem legumes, pra vir pra aqui. No Maranhão, acaba saindo de lá, hoje, a boca da noite, quando for amanhã, saindo, depois, tá aqui, com a carrada de legumes. E naquele tempo, como era que o caba vinha, do Maranhão, pra aqui, com a carga de legumes, no animal, quando era que vinha chegar? Tudo isso, é melhoria, pra o tempo de hoje. Tem carro, tem tudo, hoje não falta nada, pra gente, tem médico, tem remédio, tem tudo. só dependia mais, do povo, não ficarem, com o negócio, de roubo, de assalto, dessa coisa, que são as coisas, piores que eu acho, na minha vida. Se o jeito, não quer trabalhar, aí o que trabalha, vai ficar sem nada, e até morrer, como tem acontecido, e acontece todo dia, né? A situação, nossa, tá muito difícil, nesse ponto, em outro não. Se você compra um carro bonito, em vez de ter um gosto, de andar em seu carro, que é um carro bom, andar assombrado, dizendo, de tanta hora, o miserável chegar, e tomar, e fazer até um arco, com você. Naquele tempo, que a gente andava montado, eu tinha medo, de os cavalos roubarem, os cavalos, mas o cavalo, não era tanto, como um carro. Mas, pra tudo no mundo, Deus dá o jeito, quando eu digo, ele já quis estar demais, ele endireita. O negócio, a gente tem que trabalhar, e pedir adeus, e pronto. eu acho que, na minha vida toda, de importância, só tem mesmo, minha esposa, meus filhos, e meu genro, que é os mesmos filhos, que é outra coisa, pra mim, não é importante, igual a vocês. os netos, os netos, e os filhos, e gêmeos. Graças a Deus, é, é o que eu tenho, de muita importância, na minha vida, é vocês, tudo, é meus netos, minha família toda. É a minha riqueza, e é uma riqueza grande. Eu, um tempo, lá na Ponta da Serra, no outro pleito, a juíza decretou, que não era pra andar a criança, nos carros, nem nada. Aí, a gente voltamos na Ponta da Serra, eu e Giovanni Maroni, e tinha que ir para o crato. Aí, Gilberto, e os outros pessoal, que estavam carregando, a gente levava, eu e Giovanni Maroni, mas não levava Bernardinho. Aí, eu disse, olha, se não for pra levar Bernardinho, também não dá certo, que eu não dou Bernardinho, por a Ponta da Serra, e esses camisados, que tem aí, tudo, hein? Aí, o cabo disse, eita, menino caro, eu disse, é caro mesmo.